Eu sei que vocês têm coleções sustentáveis, têm quiosques, como que você junta essa coisa das boas práticas ESD pra jogar pra dentro do negócio? É assim ó, não é mais uma opção, é uma obrigação do empresário mundial se cuidar com o ecossistema, com o planeta, com tudo isso, tá? Eu fiquei seis anos desenvolvendo tecnologia na China pra chegar em materiais ecológicos, seis anos. Não foi fácil, mas a gente chegou. Então assim, só pra vocês saberem, nós somos a maior empresa sustentável de óculos escuros do mundo. A gente vai lançar um milhão e meio de óculos sustentáveis, feitos com capim prado, feito com plástico do fundo do mar e feito com acetato biodegradável. Eu vou ter um volume gigantesco de óculos sustentáveis, ou seja, eu vou poluir menos o planeta. Os cases, sabe os cases? Quando você compra o óculos, vem o casezinho bonitinho, que você coloca o óculos, tanto de óculos quanto relógio, são cinco milhões. Todos eles feitos de papelão, biodegradável, joga na água, ele desmancha. E a gente tem um projeto que chama EcoTile, que são contêineres sustentáveis que a gente tá colocando 400 no Brasil inteiro com energia solar. Obrigação tá na nossa mão, a gente tem que fazer. Não é fácil, não é fácil, mas tá na nossa mão e todo empresário brasileiro e mundial tem que se preocupar com isso. Obrigado.